Aleluia! Cântico, libertação do pecado, plena comunhão e profundo amor Mas que vencedor, por Jesus que me amou, sem condenação, por Jesus me deu perdão Eu sou mais que vencedor, por Jesus que me amou, sem condenação, por Jesus me deu perdão Eu tenho o júbilo, alegria, celebração, novo cântico, libertação do pecado, plena comunhão e profundo amor Aleluia! Vamos magnificar ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Santo de Israel, todos! Magnificar o Teu Santo Nome, que é belo, magnificar o Teu Santo Nome, eterno para sempre, amém Quero ser para o Teu louvor, sempre te adorar, proclamando o Teu eterno amor Aleluia! Te adoramos Senhor! Te adoramos Senhor! Pelo gozo e pela paz, pelo amor e pela vida de Jesus Sim, nós te exaltamos, ó Pai, bendito Senhor eterno, queridíssimo, aleluia, te adoramos, comigo. Magnificar o teu santo nome, que é belo, magnificar o teu santo nome, é eterno para sempre, amém. Quero ser, para o teu louvor, sempre te adorar, proclamando o teu eterno amor. Aleluia, júlio! Por tudo que tu és, aleluia, pela graça recebida, lá na cruz, pelo gozo e pela paz, aleluia, pelo amor e pela vida, de Jesus. Por tudo que tu és, aleluia, pela graça recebida, lá na cruz, pelo gozo e pela paz, aleluia. Pelo amor e pela vida, de Jesus. Pelo amor! De Jesus De Jesus De Jesus Glória a Deus!